Música Realmente da pessoa que eu sou de coração eu pensei que eu eu falei, ó, você, se eu for embora as pessoas não gostaram do meu eu e tudo bem vou ter que aceitar, mas eu fiquei muito surpresa fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Viu? E a Dayane, você não viu mais? A Dayane não via ela foi pro... Ela foi embora? Voltou, né? Voltou metade Eu achei que você tava apaixonada da Dayane, achei Não, eu acho, eu não sei, foi tudo muito intenso mas eu não sei, eu acho que em algum momento me apaixonei, sim Você apaixonou? Me apaixonei, a gente conversava Nossa, a gente... E ela fazia de gato e sapato feita, a puta sabia Ela fazia assim, ela macetava Eu acho que é por isso que a gente ficava no pé dela Não, foi a gente viver o que tinha que viver na hora que tinha que viver se fosse pra viver de novamente viveria É isso aí, Eleni, vamos pro superchat? Vamos nessa boleta? Nossa, tô com medo desse meu chat Não, de boa Gente, ele sabe quanto eu queria vir aqui Eu tinha estourado esse programa Eu falei, oh, não acredito Agora você tá estourando aqui, ó Tá dando uma audiência Tic-A-Tic-A-Tic-Tic-O-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic Tchau.